Fala galera, beleza com vocês? Aqui tá tudo show de bola, vamos fazer uma atualização do tanque número 3 de peixes, que é um conteúdo eu sei que vocês gostam demais da conta, tem bastante novidade como sempre, é isso que é o bacana da natureza. Todo dia que eu desço dá para fazer uma melhoria, dá para amarrar uma planta, dá para colocar um caule adicional dentro do tanque, tem que podar uma planta que nasceu, tem que tirar um lodo, tem que tirar um musgo, então é um trabalho que para mim é muito desestressante, a gente que trabalha bastante, é bom ter esse contato com a natureza que eu sempre adoro. Então vamos lá, olha aqui, primeira novidade gente, eu comecei a amarrar o jasmin manga aqui nessa tela, ó, com arame, arame, olha como é que tem ficado, tá lindo o jasmin jasmin manga, né? Esse aqui não tá nem enterrado, só tá encostado, tá nem enterrado gente, a cachorra comeu o pote, esse aqui tem um pote ainda, que eu acabo colocando as salvinhas que sobram, mas ficou bem bonito esse arranjo de jasmin manga aqui, é a época, estamos em dezembro, o jasmin manga solta todas as suas folhas agora, fica com as folhas totalmente verdes, mas já já pode vir a ferrugem, que é uma praga amarela que cola aqui atrás das folhas, as folhas caem todas, mas tudo bem, faz parte da natureza, não vou ficar jogando remédio, não vou ficar jogando sulfato de cobre, porque eu sei que ela não morre, faz parte e eu vou deixando assim, então tá aí o jasmin manga, e aqui o nosso tanque número 3, isso, olha ele aí, gente ele tá todo telado pro lado de lá, todo telado pro lado de lá, porque agora eu estou acessando ele por esse cantinho, antigamente eu acessava ele pelo lado de lá, naquela região ali, mas agora como eu fiz o portão, agora eu tô acessando ele diretamente por aqui, eu saio de lá, passo por aqui, aqui é o meu escritório, e eu venho aqui pro tanque, então aqui eu tenho essa tela, e aqui tem bastante novidade pra contar pra vocês, então vamos lá, como é que funciona aqui, eu levanto essa tela, isso, levantamos a tela, a tela até caiu pro lado de lá, não tem problema, então aqui está o tanque número 3, galera vamos lá, primeira coisa que tá chamando a atenção, as plantas aquáticas, as salvíneas e as lentilhas d'água estão dominando, estão dominando, então o que que eu faço de vez em quando, eu venho aqui, arranco um pouco com a mão mesmo, e jogo diretamente ali ó, no pote do jasmin manga, porque eu sei que isso aqui é, na verdade, matéria orgânica, né, matéria orgânica, então essa área aqui eu tento deixar mais limpa possível, eu não vou ficar jogando agora as salvíneas no pote, pra me atrapalhar o vídeo, mas eu vou puxar um pouco pra lá, pra vocês verem o que que tá acontecendo aqui, aqui embaixo, eu coloquei um paludário, ou seja, eu coloquei lajotas e subi mais ou menos um metro, então aqui eu tenho três plataformas de pedreiro, né, de argamassa, coloquei brita e aí coloquei algumas plantas, vamos lá, as plantas, desculpa aí pessoal, tô de nariz escorrendo, essa aqui é a samambaia d'água, ela estava enterrada, só que galera, olha o que aconteceu com essa bicha, vou mostrar pra vocês, ela multiplicou de tal maneira, que ela virou, aqui a gente tem um, ela virou um monstro aqui dentro, olha isso, olha o tamanho da samambaia d'água, era uma plantinha de nada gente, olha o tamanho disso agora, olha a grossura desse caule, e ela gosta de flutuar, então ela se soltou e ela está flutuando agora, e ela solta filhotes, olha, filhotinho, acabou de sair, então deixa ela soltando filhotinho, não tem problema, pode flutuar, então aqui está muito legal, e solta filhotes, olha, mais um filhote, está vendo? e vai soltando filhotinho, então tá bom, então essa é a planta mãe, o que que a gente tem mais aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho um pote inteiro de valisnere, tá? E aqui de vez em quando eu enfio a mão pra tirar um musgo, tem um musgo que está nascendo aqui, eu não devo conseguir mostrar pra vocês, vou tentar enfiar a mão aqui, vou pegar ele aqui, estou com a mão lá dentro, olha, peguei, olha, e eles, eu jogo folha, e eles envolvem a planta de tal maneira que eles acabam matando ela, olha aí, que musgo esse gente, vocês que são especialistas aí, que musgo esse, e eles ficam em volta da planta, e eles acabam tirando o sol dela, e eles acabam matando, então eu tenho que enfiar a mão aqui, e não tem pouco não, gente, toda semana eu entro, enfio a mão, e arranco esses musgos que tem aqui, porque eu sei que esse musgo, apesar de parecer bonitinho, ele acaba ficando em volta da valisnere, e acaba matando ela, olha aí, eu já fiz um pote com esse musgo aqui, esse musgo, se bobear tem até uma característica de aquário, aquário, pode ser até colocado em aquário, não é musgo de java, tá, não é musgo de java, se fosse musgo de java, eu estaria jogando fora não, não é musgo de java, é um outro musgo que está nascendo aqui nas plantas, mas está tudo bem, estou conseguindo controlar ele, opa, filhotinho aqui de samambaia, então está beleza, beleza, enfio a mão, sempre tem musgo lá, opa, voltou o fim, vem para cá, então o que a gente tem de peixe aqui? plati, não sei se dá para ver aí, por causa do reflexo, temos platis, temos espadas verde, temos tetra, branco, é um filhotinho de plati, ô filho, vem cá, vou até mostrar você para a galera, então aqui nessa região eu consigo ver os peixes, não sei se dá para ver pelo reflexo, temos taníquites também, o que mais que a gente tem? é basicamente isso, os gupes aqui não evoluíram, os espadas verdes conseguiram se manter, e os platis basicamente são esses três, tem os tetra brancos, então agora a gente vai dar um pouquinho de comida para eles, para ver se a gente consegue filmar alguma coisinha, então vamos lá, mesma ração, tá galera, ração, botão aqui número 3, é a ração de tilápia moída, e a gente vem aqui, um pouquinho de comida para eles, põe aqui na janelinha também, que aí a nossa ração não espalha tanto, eles já sabem que é aqui que tem comida, para o lado de lá nem adianta ir, está aí a alimentação, funcionando razoavelmente bem, nesse tanque agora no verão me estressa muito pouco, estou vendo que tem bastante cria de filhotinho, bastante cria de plati, nem tanto de espada, mas de plati tem bastante, então está aí, tampado, justamente para evitar que o bentivim não faça festa, dá para ver a movimentação dos peixes, então está aí o tanque número 3, esse tanque é grande, esse tanque é grande, tem todo aí no canal pessoal, tem todos os detalhes de construção desse tanque, está do zero, pode procurar aí no canal, pode digitar tanque de tilápia, tanque de peixe, desde o zero, você quer o detalhe desse tanque inteiro, inclusive esse tanque tem o sistema de filtros, que também isso aqui nem precisava direito, nossa, essas tampas aqui, acabei de ver que as tampas, olha só, pode estar criando dengue aqui, vamos tirar isso aqui, vamos colocar, na época dos temporais, acabei de ver aqui o temporal, vamos, tem que tampar né gente, não vou deixar isso aqui aberto não, acabei de ver aqui, estava sem tampo meus filtros, então sistema de filtro, com três filtros, três bombonas de filtro, bomba, com timer, esse timer aqui está acoplado lá em cima, com timer, que liga também, todo o sistema, tudo mostrado aqui no canal, com detalhes, hoje em dia, hoje nesse vídeo aqui, é só para vocês darem uma olhada, está aqui, a minha casa de máquinas, do meu tanque número 3, que de novo, foi um plus adicional a mais, nem precisava, porque o tanque roda muito bem sozinho, tem tamanho suficiente, para que se oxigenar sozinho também, mas, para fazer os testes, eu fiz um super filtro, mas também tem todos os detalhes aqui no canal, tá bom? Grande abraço galera, até o próximo vídeo de peixe, de planta e de insetos, tchau!